Olá, arianos, arianas do meu coraçãozinho, sejam todos muito bem-vindos, vamos que vamos retomar a leitura dos signos, dessa vez mensal, porque ainda estou me recuperando das energias, mas vamos que vamos, firme no propósito. Gratidão a todos os inscritos aqui no canal, a todos que visualizam os vídeos no canal, sejam todos muito bem-vindos sempre, se você ainda não é inscrito, se inscreva, venha participar conosco dessa jornada incrível de autoconhecimento através do tarô. Gostaria de indicar aqui do grupo Semeando Estrelas, o canal... olha, caíram duas. Gostaria de indicar aqui do grupo Semeando Estrelas, o canal Casa da Esmeralda, da Val. Se você não conhece, vá lá conhecer, vale super a pena. A Val é uma gracinha e o canal dela vale a pena interagir também, tá certo? Vamos ver quais são as energias para o amor, arianos, arianas do meu coração. Nós temos aqui o Enforcado e a Estrela, duas energias predominantes nesse mês para você. Vamos ver o que o amor traz de mensagem para maio de 2020, para o signo de Ares. Lembrando que é uma leitura para o signo de Ares, mas o tarô é leitura intuitiva. E se você não é de Ares e nem tem aspecto nenhum no seu mapa e quer assistir Ares, algum recado pode haver para você, então fique à vontade também e assista, tá? Leve para o seu coração aquilo que ressoa, aquilo que toca e vale a pena para você amadurecer, tá certo? Vamos ver quais são as energias para o amor. Para a Ares, no mês de maio. Vamos organizar aqui esses meninos. Então vamos lá, arianos, arianas do meu coração. Vamos ver quais são as energias para você no amor. Para quem está no relacionamento, tá? Vamos falar primeiro da energia geral. Qual que é a energia geral? Existe aqui a energia geral para o seu mês, é uma energia de superação de limites, tá certo? Para que você alcance o que você deseja. É uma energia que traz aqui uma... O seu desejo fala mais alto e você se sente capaz de superar os limites, né? Mantenha a confiança em si, a confiança no universo, que as coisas fluem para você, tá certo? Qual que é a energia de Ares para o amor? Para quem está no relacionamento, tá certo? Existe aqui uma energia muito conflitiva, né? O ego dominando a relação aí, trazendo uma desarmonia na dinâmica da relação, fazendo com que vocês entrem em conflitos, né? Para uma demonstração de força, né? Quem manda mais aqui? Vamos ver quem manda mais aqui. Nós temos a energia de pessoas aqui, que... Pessoas que trazem... São pessoas... Um dos parceiros traz uma energia muito direta no sentido de esclarecer as coisas, né? Uma pessoa muito justa, que gosta que as coisas caminhem de maneira certa, correta. E a outra traz também uma energia muito firme, né? De saber de dominar e gerir a própria vida aí, a vida do casal. Mas isso vem acontecendo o quê? Né? São duas energias predominantes, parecidas, e que vem causando conflito na forma de se comunicar, trazendo aí uma disputa de força. Quem domina mais na relação? Quem manda o quê? Né? Então, assim, desvencilhe-se dessa energia, para que você possa... Para que você possa, né? Finalizar esse ciclo e trazer uma harmonia para o relacionamento, né? No relacionamento, existe a necessidade da gente nutrir, né? Da gente... Da gente nutrir as necessidades um do outro, a necessidade da vida do casal, né? Nutrir o sentimento um do outro. E é importante que a gente se foque nesse objetivo, e não em quem ganha, em quem força, em quem manda, em quem o quê, né? Então, assim, existe uma energia muito forte nesse sentido. Eu assisti uma vez, porque eu assisto muitas coisas, é... Eu assisti uma vez um vídeo de um pastor, é... Cláudio Duarte, eu acho, que ele fala sobre a energia do casal, né? De como a mulher lida, né? Nessa situação aí do casal. E se você tem uma relação homossexual, quando eu digo a mulher, eu quero dizer a parte... A parte que se identifica mais com essa questão mais receptiva, mais passiva, mais amorosa, né? Porque quando duas energias do masculino se encontram, vai dar conflito. Inevitável. Vai dar disputa. Então, muito provavelmente, se você é a mulher da relação, é... Permita-se receber afeto, né? Se você é a mulher da relação, ou se você traz uma energia aí no relacionamento homossexual, a energia mais passiva, né? Permita-se aprender a receber e permita-se também acolher, né? Existe essa necessidade. E não que o masculino também não deva, porque a energia do masculino e feminino, ela existe em todos os seres humanos e ela está muito relacionada com essa questão do dar e receber. Então, é importante que vocês consigam equilibrar essa energia para que a troca seja justa, né? Para que consiga, é... Para que consiga, né? Dar amor e dar também opiniões firmes, dar soluções, dar questões de uma maneira mais amena, menos conflitiva. Entende? Num relacionamento de casal não há de se medir forças, Há de se medir, há de se unir forças para conseguir alcançar um objetivo maior, para florir a relação, tá certo? E esse mês traz justamente essa energia, né? De vocês romperem esse limite, de vocês alcançarem, para alcançar o que você deseja, é importante que você saia dessa energia de aprisionamento, de se sentir limitado num ponto de vista, ou numa crença, ou de fato numa situação, né? Se a situação não avança, dê um passo para trás, e perceba que existe a necessidade aqui de duas coisas, aprender a ouvir o parceiro, a parceira, e aprender a nutrir o relacionamento de uma maneira harmônica. Entende? Então, a batalha que você tem que travar é consigo mesmo, consigo mesma, e o parceiro também, a parceira também, né? Para que vocês consigam harmonizar essa energia e trazer mais prosperidade, mais amorosidade. E eu vejo aqui uma nova energia, né? Nós temos dois ases, as de espadas e as de ouros, falando-me que existe uma nova energia, para que vocês deem início a um ciclo mais estável, mais próspero, né? Um ciclo mais abundante na vida do casal. Então, é importante que vocês olhem para essa questão, né? E manifestem o amor diariamente. É isso. Para quem está num relacionamento, não. Para quem está solteiro, solteira, arianas, arianas do meu coraçãozinho. Para quem está solteiro, solteira, tá? É tempo de romper barreiras. É tempo de romper barreiras. Quais barreiras? As próprias barreiras. Aquelas que te limitam, tá certo? É tempo de enfrentar as suas batalhas internas e perceber a necessidade de amadurecer. De trazer uma energia mais... Uma energia mais maternal, no sentido de acolher a si mesmo, a si mesma, né? E nutrir-se do seu melhor. Para abrir espaço na sua energia. Para que esse novo início aconteça, tá? Porque existe na sua energia agora, no mês de maio, uma pessoa que vem trazer um relacionamento com muita verdade, um relacionamento estável. Essa pessoa quer um ciclo com você, né? Ela quer iniciar um ciclo com você com tudo de melhor, tá? Para algumas pessoas, o que eu sinto aqui é duas opções. Ou você vai conhecer alguém que vem te ofertar algo e você vai ficar... Essa pessoa é tão direta, é tão clara na comunicação dela que ela vai te trazer uma sensação de essa pessoa quer me comprar, né? Mas não é isso. A forma da pessoa se expressar é um tanto quanto direta e muitas vezes essa pessoa não coloca romantismo nas palavras, entende? E traz uma comunicação bem clara e assertiva. Aquele tipo de pessoa que não gosta de perder tempo, né? E eu acho que casa bem com a energia diariana porque são pessoas também muito proativas também que não gostam de perder tempo. Então, pode ser que você se sinta um pouco incomodado, né? Porque, afinal de contas, essa é uma postura sua, não o outro. Mas perceba que é uma pessoa que vem te ofertar algo muito bacana, tá? A outra energia é... Pode ser, sim, que exista aí alguém na sua vida que você já conhece, tá certo? Uma pessoa que você considera, assim, com amizade, né? E essa pessoa vem te oferecer uma comunhão Ela vem te oferecer uma comunhão pra justamente ter uma estabilidade juntos, né? Tipo assim, a gente já se conhece há tanto tempo a gente se dá bem Por que a gente não casa? Por que a gente não vive junto? Tenta uma relação, entende? Mas pode ser que, né? Essa pessoa é uma pessoa muito justa, muito honesta, tá certo? Cuidado com os conflitos Perceba, né? Muitas vezes, embora a oferta não venha da maneira que a gente gostaria Às vezes a pessoa, ela traz uma maneira de se expressar mais prática Entende? Mais lógica Ela não consegue, tem uma certa dificuldade de falar dos sentimentos, entende? Então, assim, perceba Converse um pouco mais, né? Me explique isso melhor Para que você consiga ouvir de fato e perceber os sentimentos da pessoa Entende? Para que você alcance e escolha, né? Querer estar ou não num relacionamento com essa pessoa Entende? Vamos ver agora quais são as energias gerais Para o signo de Ares Carreira, finanças, relacionamentos em geral Vamos ver quais são as energias aqui para Ares Maio 2020 Seja muito bem-vindo, Maio Que venha Com muita transformação Com muita prosperidade Com muita abundância Vamos ver quais são as energias Para os arianos Arianas Do meu coraçãozinho O que vejo me agrada O que vejo me agrada Qual que é a energia central aqui, tá? Superação de limites, como eu disse É o mês de superação de limites Quais limites? Os internos Presta atenção Ficou faltando uma carta aqui Qual que é a energia aqui? É um mês Onde o universo vai dar um basta Na sua vida Chega Não vai te matar não, tá? Só vai te Só vai te chamar assim na xinxa Sabe? Tipo assim Vem cá Agora é hora Ou você Ou você amadurece agora Ou você amadurece agora São as opções que você tem Escolhe É um mês de superação de limites Mas calma Arianas Arianas do meu coração Tá? O universo vem promover uma mudança na sua vida Em qual sentido? Tá certo? Promovendo aí Um acontecimento inesperado Tá? Que vem romper as suas estruturas Quais estruturas? Aquelas Que já não te servem mais Que faz com que você se sabote Na sua vida Que faz com que você não avance Por muitas vezes Por estar numa energia De estagnação Numa energia De Limitação Pode ser Um ponto de vista Uma crença financeira Pode ser questões do passado Que você traz E traz na malinha Né? Esse peso Eu levo comigo Porque Foi ruim Foi assim Foi assado Nananã É hora De jogar fora O passado Junto com ele A sua auto sabotagem Tá? É Tá bem bravo o negócio Que É hora De mostrar A que veio De assumir A sua postura De rei De ouros E gerir A sua vida Da melhor maneira possível Porque Existe aqui Prosperidade na sua vida Eu tirei a carta diferente Vocês viram, né? Era pra ser assim Existe prosperidade Existe abundância Existe um ciclo Né? Onde é Chamado Está sendo gritado Que Ariano Ariana Vamos despertar A criatividade Vamos despertar Né? O seu poder criativo Trazer à tona Toda essa vontade Que existe dentro de você De fazer as coisas Acontecer E vamos fazer Não vamos mais Ficar lamentando As questões passadas E carregando esse peso Desapega É hora De desapegar É hora de crescer É hora de prosperar Tá na hora Ai, mas quarentena Tá na hora Né? Enquanto 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 Tudo é o que você Vibra, né? Enquanto Pessoas Sofrem Passam questões Outras estão Prosperando Então tudo é energia E o cerne da questão É justamente O amadurecimento De cada um Então é hora De progredir É hora De amadurecer É hora De prosperar A vida te chama Entende? A vida te chama E é importante Que você esteja O vídeo foi interrompido Por uma ligação É hora De prosperar É hora de progredir É hora de crescer Na vida E não tem mais conversa Tá? E o que que acontece Esse mês de maio? Qual que é a energia? Existe aqui uma grande energia De decepção na sua vida Tá certo? Muito provavelmente Você rompendo aí Algum tipo de amizade Você rompendo Alguma parceria Você rompendo Alguma situação Na sua vida Ou você perdendo Essa situação Ou Também Existe uma perda Esse mês Tá? Que pode ser Financeira Pode ser De relacionamento E pode ser De fato De pessoas Tá? Mas calma Não fica vibrando Essa energia Existe uma perda E eu tô contando Isso aqui Pra você se preparar Né? São previsões São gerais O incenso Veio no meu nariz São previsões E são pra você Justamente se precaver Né? Existe aí Uma Uma revelação Neste mês De que alguém Não está agindo Muito corretamente Né? E você rompe Essa estrutura Ou É Você rompe Uma parceria De trabalho Algo nesse sentido Tá certo? E isso vem te trazer Uma chateação Muito grande Tá certo? Vivencie O término Dessa Dessa situação De uma maneira Honesta Consigo mesmo Consigo mesma Tá? Mas vivencie Esse luto De uma maneira A também Desapegar De tudo Que você já passou Deixa pra trás Tudo que você fala Até hoje Tudo que você Reclama Até hoje Tudo que você Ainda sente Até hoje Né? Ressignifica E deixa pra trás Passado a passado Acabou Passado serviu Pra te mostrar E trazer aprendizados Na sua vida Pra que você Mostre que veio Pra que você Monte no seu cavalo E vá fazer acontecer Entende? Você é capaz A prosperidade A prosperidade Te chama E é momento De prosperar Entende? Então é um ciclo Que pede paciência Que pede Essa renovação Pra que você Alcance Aí a prosperidade Que você deseja Porque ela está aqui Tá? Muito provavelmente Pra maioria Não pra já No mês de maio Mas ela está aqui E essa preparação De maio Vem justamente Te preparar Pra você amadurecer E viver a vida Que você quis Sempre Toda vida Você é capaz De manifestar Nisso Lembre-se A energia central É romper limites Romper barreiras Tá? Aquilo que te aprisiona Acreditar mais em si Acreditar mais no universo De que você é capaz De alcançar Tudo o que você deseja Essa carta Também fala muito Daqueles ideais Que nós trazemos Dentro de nós Que você é capaz De superar Os seus limites E alcançar O que você deseja Firme e forte No seu propósito De crescer Amadurecer Evoluir Intenciono Muita cura No coração de vocês Intenciono Muito crescimento E expansão Pro mês de maio Um beijo No coração de todos E até a próxima